TV DigitalX no ar, sempre com conteúdo de marketing digital relevante para você. E olha, tem uma parte aqui que você não está vendo, que é toda a parte técnica, câmeras aparecendo aqui, luz. E a pessoa por trás de tudo isso, pela estrutura de vídeo que a gente tem no DigitalX, está aqui do meu lado, Cadu. Cadu, há quanto tempo você cuida de todos os vídeos aqui do DigitalX? Justamente. Armindo, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado ao pessoal do DigitalX por estar falando um pouco aqui. A gente sempre fica aí atrás das câmeras, a gente gosta que a gente faz. Eu acho que o segredo é esse, gostar do que faz e fazer bem feito. A gente está com o DigitalX desde o primeiro DigitalX, e sempre entendeu que vídeo ia aproximar mais as pessoas, principalmente na internet. A gente sabe toda a história da TV e agora a história do vídeo na internet acontecendo. A gente fala que não é mais tendência, é uma necessidade. E o DigitalX saiu na frente, sempre tentando passar todo o conteúdo que tem nesses eventos através dos vídeos. O Cadu começou tudo com o Cadu Filmes, e aí depois virou o Videoclique, e a gente pode dizer que também você foi crescendo conforme o DigitalX foi crescendo. O que você viu de mudança em vídeo e nessa área de marketing nesse tempo todo? Quando você olha para trás aí e vê essa evolução toda, o que mudou? É incrível. É um negócio assim, a gente sempre fala... Hoje eu vejo youtubers, a galera jogando, o cara passa 5, 6 horas jogando ali, e um monte de gente assistindo. A gente tem youtubers no Japão, que o cara coloca lá o gatinho dele, transmissões ao vivo do gatinho, não sei quantos milhões de pessoas assistindo. Então, o tanto que a gente tenta entender o comportamento de vídeo na internet, a gente acha que não sabe nada, porque cada dia é uma loucura. A gente começa a querer entender, mas é uma loucura ver o que foi ao tempo atrás, e o que está acontecendo agora. É impressionante, muda muito rápido, e o consumo muda muito rápido. Antigamente a gente falava muito, a gente gravava com câmeras, não sei quantos megapixels, a gente falava muito megapixels, formatos diferentes, 4K, e hoje não existe formato. Não existe posição de câmera, não existe mais nada. Então, é complicado entender. Eu fico muito feliz do quê? Ver que a galera está consumindo e entendendo que isso pode ser bom para a empresa e tudo mais. Agora, da parte do caso do filme e tudo mais, a gente fica muito feliz, porque você fazer uma produção, poder ser assistido e virar um trabalho de verdade, hoje você vê youtubers profissionais fazendo dinheiro, virando dinheiro, ganhando dinheiro. Eu acho que é muito importante. Então, existem várias possibilidades para as pessoas aprenderem e ganharem dinheiro nessa forma aí que cada dia cresce muito mais. Muito bom, Cadu. Você tocou num ponto importante, né? Fico imaginando quem está visitando aqui o fórum, ver as palestras, quem está acompanhando a gente aqui na TV Digital, que se ouve muito em vídeo. Ah, vídeo é tendência, você precisa fazer vídeo. Porém, o vídeo tem uma entrada um pouco mais difícil do que só o texto, por exemplo. Sim, sim. E aí, às vezes, eu entrando aí na cabeça de quem está nos acompanhando, né? Fico pensando, às vezes, bate um certo desespero, um certo medo de não conseguir acompanhar essa tendência. Qual dica que você dá para essa pessoa que sabe que precisa de vídeo, mas não sabe por onde começar? Ó, se você ainda não tem, revista digital, cara. Tem um artigo que eu escrevi, uma matéria rapidizinha, poucas linhas onde eu falo muito sobre isso aí. Beleza, a gente está na onda de vídeos, e agora? O que eu faço? Então, a galera tem muito medo. A primeira coisa, às vezes, medo de custo de produção. Isso aí eu estou falando da minha área, que eu atendo, eu sou um fornecedor de vídeos. Cara, fique tranquilo que a gente entende que tem que ter recorrência. Não adianta eu fazer um vídeo caro para você fazer uma vez só e não fazer mais. Então, existe essa possibilidade de fazer vídeos baratos. Mas eu quero produzir em casa. Consegue fazer produção em casa. Primeira coisa, estratégia. Onde eu vou colocar esses vídeos? Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas que estão me escutando? E o que elas querem escutar? O que elas querem ver no vídeo? Eu acho que, primeiramente, estratégia. Depois, pensar em equipamento. Ah, qual é o equipamento que eu uso? Cara, hoje o YouTube tem várias coisas. A internet tem várias dicas. Que câmera que eu uso? Que câmera eu não uso? É bom pesquisar e fazer isso aí. Eu acho que estratégia, entender o cliente, onde a gente quer chegar, isso é o mais importante. E live? Agora também só sei. Ah, vou fazer uma live. Tem alguma dica aí, Cadu? Cara, a live é a mesma coisa. Interação. Nunca o ao vivo foi tão ao vivo como está sendo ao vivo agora. Certo, a gente estava ao vivo aqui antes de gravar. A gente precisa fazer o quê? Muitas empresas me procuram para fazer transmissão e querem fazer um negócio totalmente ativo e a pessoa passiva. Eu acho que, se você não tiver essa interação com quem está assistindo, o segredo do live é você falar o nome do cara. Quem está assistindo? Esse é o segredo do live. Enquanto você não falar o nome do cara, o cara vai ficar preso ali. Se você não tem essa interação, não adianta nada. O cara vai olhar, sair e... Beleza, já é. Cadu, como eu faço para saber mais, para conversar com você, se eu quero tirar umas dicas, aí ver quais soluções você me oferece. Facebook.com.br videoclique, só entra lá, tem todos os nossos contatos. Todas as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, arroba videoclique, você vai achar a gente lá. Muito bom. Gente, TV Digital que está acabando neste vídeo, mas tem muito mais conteúdo para você acessar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho